Fala galera, beleza? Então nesse vídeo Eu vou dar uma dica que enfim Nem calheiro profissional Sabe disso Que é a respeito de colocação de De rufo Com arrebite Então o arrebite que tem que ser Utilizado é esse comprido aqui Que ele seja suficiente Para chegar no bloco, tem que atravessar O reboco e chegar no bloco Mas para quem Entende disso daqui, provavelmente vai Perguntar se isso daqui não estoura a parede Sim Se você colocar da forma Errada, sim Mas a dica que eu vou passar aqui Aí todo mundo vai ficar Sabendo como deve ser feito Então ali como eu não Vou conseguir furar e Obviamente Gravar aqui com uma mão só Então a broca A broca do furo É exatamente o mesmo diâmetro Do arrebite Ok Aqui envolve furar metal E furar a parede Tá É óbvio que Você tem a opção Ou você utiliza duas broca Uma para furar só a telha E outra só para furar a parede Ou utiliza logo uma de ferro Ela vai dar uma cegadinha Depois você afia Mas aqui está feito um buraco O arrebite ele tem que entrar bem justo no furo E entrou na parede Agora aqui que está o segredo Tá Você vai começar a puxar o arrebite aqui Com a arrebitadeira Aqui com uma mão não é nada fácil Ainda não E fica olhando ali O que que você tem que prestar atenção aqui Na hora que ele começar a repuxar Tá vendo ó Essa última que ele já repuxou Aí você dá uma conferida Para ver se ele está firme E é isso Entendeu O segredo está aqui Você não tem que deixar Ou você não pode Deixar A arrebite Arrancar o arrebite Como faz Da maneira convencional Então por exemplo Quando a gente está aplicando Um arrebite normal Para prender duas chapas A gente aperta a arrebite Até ela arrebentar O O O pino Só que aqui não Aqui Depois que você Sentiu que ela Deu uma tensionada Que ela Repuxou aqui Que ele está firme Você vai quebrar ele Tá vendo Que a ideia é ele Prender lá dentro E ficar segurando E não Tipo Se você vem puxando ele A chance de arrebentar o bloco Arrebentar o reboco É muito grande Tá Olha lá Isso facilita demais O serviço Agora de manhãzinho Eu já fiz lá Estou fazendo Estou fazendo esse pedaço Aqui E falta aquele pedacinho Ali Lá do outro lado Também a mesma coisa Só que lá Foi feito O rufo Diretamente Com a telha Beleza Então é isso aí Galera Gostou do vídeo Dá um joinha Se inscreve no canal Que em breve Estarei postando mais vídeos Falou Tchau 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 Tchau